E aí galera do canal, vamos a mais um vídeo aqui do fixo variegato, eu resolvi fazer a desfolha dele eu tô vendo que as folhas dele não tá muito bonita não, tem algum tipo de praga aí pegando nele e eu vou fazer a desfolha, eu já iniciei aqui nesse galho né, já iniciei e vamos continuar aqui pois é pessoal, bonsai, show de bola, vai dar um pouquinho de trabalho exige bastante atenção, pelo menos quem quer fazer a coisa certa, a coisa andar mesmo depois as folhas eu vou colocar dentro de um saco e jogar fora acho que tá dando pra pegar aí né, detalhe tá aí ó, cortei e deixei um pedaço em alguns lugares eu tô deixando a folhinha inteira aqui ó, uma folha muito nova, um broto muito novo aí eu deixo né, fazer a fotossíntese aqui, apesar que esses pedacinhos vão ficar, vai fazer a fotossíntese mas, pra não arriscar, vamos deixar um pedaço da folha eu nunca fiz uma desfolha nele total, na verdade no início eu fiz uma desfolha em alguns galhos não tive problema não só, perder galho, secar galho, ai, deixa eu ver se tá filmando aqui, tá filmando agora eu nunca fiz 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 - Unfortunately tira Essa planta está comigo já há um tempinho, agora não lembro direito, acho que um ano e meio ou até mais, porque é uma coisa que a gente tem que fazer, é estar anotando todas as datas aí, coleta e tal, se é de Amador, se não é, se é de Viver, se não é, deixar tudo anotadinho, a data da aquisição, e por aí vai, e por aí vai. Vamos continuar aqui, parei um pouquinho que minha filha estava aqui querendo falar comigo. Imagina uma planta grande em pessoal, é trabalho, estou vendo inseto aqui, matei, não quero nem saber, vai que é, e esse inseto que eu matei agora é a praga né, eliminei um, pessoal, vocês peguem aí a cauda sufocálcica e apliquem uma vez na semana, uma vez no mês, eu aplico aqui, 30 ml para cada litro de água, 30 ml. primeiro vídeo que eu vi, dando essa dica aí com essa cauda, foi do Mc Donald Fernandes, do ABC de bonsai. e aí e aí Essa planta pessoal, ela está adubada com um basacote Também coloquei um pouquinho de super drive na rega dela Só faz muita adubação folhear com o super drive, mas eu prefiro regar Para mim eu acho que a planta se alimenta melhor pelas raízes Mas aí fica a critério de cada um Eu borrifo aqui aquela mistura que sai mais em conta que eu fiz Eu até falei no vídeo aí que é o super drive do Lohan É o NPK misturado com o Benefo e tal Pronto, aquela ali dá para você fazer a adubação folhear sem gastar muito né É o NPK 10 10 10 Eu também fiz o teste com o basacote triturado né Também em vista que ele tem macro e micronutrientes E deu certo a rega com ele Agora sem o Beneva Sem o Beneva Só que o basacote é duro Para quebrar Vou refazer um vídeo aí para Se Deus permitir Uma mistura de novo do Beneva Com O NPK Pode usar sem medo Qualquer planta Agora Lembrando que tem que respeitar a proporção 200 ml O produto já pronto A mistura Para cada 20 litros de água Não adianta que ele Deixar muito forte Para depois Acontecer de ter matado a planta E Vim reclamar Alohan Matei a planta Claro Você não respeitou a Proporção da mistura né O pessoal me perguntou outro dia Privado Se Whatsapp Aquele pó que fica Embaixo da garrafa né Que o NPK Ele decanta O que é que a gente faz Ele perguntou se Eu Misturava e colocava As 200 ml Com Com pó e tudo Eu disse que sim Tem problema nenhum não E É A A E A E E E E E Está filmando, está filmando. Caso pare pessoal, por falta de memória, desde já, agradeço aí o apoio de vocês. Com o passado o tempo, vou colocar mais ilhas, de acordo com o que eu vou evoluindo e tal, vou passando mais dicas aí para vocês. Vamos evoluir juntos, juntos, vamos parar de inveja aí pessoal, vejo muita inveja, inveja no facebook, inveja no whatsapp, gente que você posta uma planta acaba não elogia, na sequência ele já põe a dele, querendo elogio, mas não elogia ninguém, tem todo tipo de gente nos grupos. Tem gente que sabe de uma coisa, mas faz uma pergunta fingindo que não sabe, é para ver qual é a sua resposta, para ver se realmente você sabe o que está falando, mas é só para, na intenção de derrubar, sabe? só sabe o procedimento, mas fica perguntando como se não soubesse, no grupo que é para ver qual é a sua reação, existe esse tipo de gente também. outra coisa, a gente passa dica, mas ninguém é obrigado a fazer não, ninguém é obrigado a seguir ninguém, tem gente que quer obrigar você fazer tal coisa porque ela aprendeu assim, porque ela faz assado, o mestre dela faz isso, o professor dela faz assado, tem nada a ver, eu faço o que está dando certo. eu passo a dica para o pessoal, mas não obriga ninguém a fazer nada. é gente discutindo, já sabe sua opinião, mas insiste em trocar no assunto, como se fosse mudar sua opinião. cada um tem suas experiências, cada um mora num clima diferente, a planta reage diferente, além do clima tem o local que a planta está, o local da casa, onde ela está, o clima da casa, se aproxima a parede, se é distante, embaixo de uma árvore, se o vaso é grande, pequeno, se está com o substrato adequado. tudo isso ai vai influenciar no desenvolvimento da planta, cicatrização, enraizamento, tudo. então tem gente que fica discutindo ai, brigando, arrumando, arrumando imunizade, tipo besteira. quando alguém pegar nos... quando alguém pegar...